Notebook para engenheiro ou arquiteto. Nesse vídeo, pessoal, eu vou comentar com vocês a opção de notebooks que vocês têm para arquitetura ou engenharia. Geralmente, a engenharia ou a arquitetura tem a mesma necessidade, digamos assim, de poder computacional. Vocês precisam de bastante poder computacional, bastante memória. Então, tem várias opções aí. Então, nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês. Mas antes de começar o vídeo, pessoal, eu peço que vocês se inscrevam no canal. É muito importante quando você se inscreve. Assim, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e manda para mais pessoas e o canal cresce. E você fica informado com as novidades que tem no mercado. Todos os dias, às 7 horas da noite, tem um vídeo. Tá bom? Então, bora lá. Computador para engenharia ou arquitetura. O que você precisa saber? Primeiro passo, qual é o programa que você vai usar? É um AutoCAD? É um Revit? É um programa 3D pesado? Qual é o nome do programa? Primeira coisa que você tem que saber. Qual é o programa que você vai usar? É a foto mais importante. Depois que você sabe qual é o programa ou quais os programas que você vai usar, você vai no site do fabricante e procura requisitos mínimos para o programa. Por exemplo, AutoCAD. Você vai lá no site do AutoCAD, no fabricante, na Autodesk, e coloca lá requisitos mínimos para o AutoCAD. Você coloca o ano do AutoCAD que você vai usar. 2022, 2020, sei lá. Tem várias versões. Tem que ver a versão que você vai usar. Assim, você vai saber quais são os requisitos mínimos que você precisa. Mas, basicamente, se você não quiser fazer isso, basicamente, o que eu indicaria para você? Para a engenharia, você vai precisar de, no mínimo, um notebook com placa de vídeo dedicada. Existem modelos como o Dell, por exemplo, o M60, o Inspiro M60, que vai ser um notebook discreto, fino, que você pode levar para qualquer lugar. É um notebook bonito para você levar em uma reunião, por exemplo. Pessoal de arquitetura que precisa ter essa questão de estética, se preocupa com isso, né? Você vai no cliente e precisa mostrar um equipamento também bonito, né? Então, é interessante. Esse Dell tem vários vídeos dele aqui no canal. Eu vou deixar depois o link dele na descrição. Ele é um notebook que tem um valor agregado, né? Ele não é barato, mas ele já vem com uma placa de vídeo dedicada. Já vem com 16 GB de memória, o que é bastante, é bem interessante, tá? Não compre notebooks com 4 GB que não vai resolver o teu problema, tá? No mínimo, ali, 8 GB para que você possa desenvolver um bom trabalho. Mas o ideal mesmo seria 16 GB. Então, essa máquina já vem de fábrica com 16 GB, já vem de fábrica com uma placa de vídeo dedicada, né? Na verdade, notebooks, ou ele vem de fábrica, ou não tem como você colocar depois, né? Então, é importante você pegar ali um notebook com placa de vídeo dedicada. Outro fator interessante é verificar se a placa tem pelo menos uns 2 GB ali, a placa de vídeo, tá? Então, tem uma plaquinha mais interessante, de 2 a 4 GB. Quanto mais, melhor, tá? Uma máquina que eu indico para vocês, uma máquina legal, né? Então, seria esse Dell Inspiro Final M60. Eu vou colocar certinho o código deles depois para vocês. Outra máquina que eu acho que é bem interessante, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, né? No mês de outubro de 2022, é interessante o IdeaPad com o Ryzen, tá? Você pega ele com o Ryzen ali, ele vai ter um bom custo-benefício, já vai vir com 8 GB. Ele vai vir com uma GTX 1650 de 4 GB, já vai vir com 8 GB. Ele é fácil de fazer upgrade, então você consegue lá e fazer upgrade, né? Você tira a tampa de baixo ali, é facinho, e já coloca mais um paint de 8 GB. Vale bem mais a pena do que você comprar uma máquina com 16 GB. Claro, se você quiser economizar, isso que eu estou dizendo. Se quiser economizar. Se não, se você quiser a praticidade, vai lá e compra já com 16 GB, que é bem mais fácil, tá? Então, básico. Partindo do básico, do mínimo ali, um IdeaPad ali, gaming, já vai resolver teu problema, já vai resolver tua questão, tá? O legal do IdeaPad gaming, que ele já é mais discreto, tá? Tem a versão nova, que ele é preto e tal, todo discreto. Isso é bem bacana, tá? Ele não vai ser tão grosso assim. Essa máquina já vai ser na faixa de você acha de 4.400, mais ou menos aí 4.600, até uns 5.200 você acha ele. Partindo desse valor, já é melhor pegar o Legion, daí já fica realmente bem melhor, né? O Legion, nossa, o Legion é top. Se você puder pegar um Legion com uma RTX 3050 ou uma RTX 3060, que são placas de vídeo, ele vai ser muito melhor, ele vai rodar qualquer coisa que você precisar. Tem uns modelos que vem com o Ryzen 7, vai rodar tudo que você precisar, realmente. O legal dele é que tem as saídas, as entradas, as conexões, a maioria traz. Então você coloca ali na tua mesa, fica super organizado, mas aí você vai ter um custo, né? Acima de 6.000 reais. Só que vai rodar tudo que você precisar, tudo mesmo. Então, o básico que você precisa mesmo, que nem eu te falou, né? Resumindo, é uma placa de vídeo dedicada, de 4 GB, 2 GB, 2 GB vai resolver bem, e 2 GB no mínimo, tá? E 16 GB de RAM, tá? Se não der para comprar 16 GB, não está com grana, compra com 8 mesmo, espera um pouquinho, e daí coloca 16, coloca mais 8 para fazer 16, tá? Que realmente é bem importante. Outro fator com relação a tamanho de tela, se é 15 polegadas, 17 polegadas, isso vai do teu conforto, tá? Porque as telas vão ser, a maioria, Full HD. Então, se é 15 ou 17, não vai fazer muita diferença com relação à qualidade, né? O que vai fazer a diferença é o conforto, que vai ficar mais fácil, vai ficar maior os ícones e tal, então fica mais confortável para trabalhar. Mas com relação à qualidade, não vai mudar, tá? 100% sRGB? Depende. Se você não vai trabalhar com tratamento de imagem, eu acho que não é necessário, tá? Pagar mais caro por causa disso. Então, dá para você pegar uma máquina que não tenha isso. 144 Hz, você vai jogar? Se você não vai jogar na máquina, então não precisa pegar uma máquina que tenha 120 ou 144 Hz, pega uma máquina com 60 Hz que vai resolver também. Então, basicamente mesmo, é o processador para você e a placa de vídeo, né? O processador, você pode pegar um i5 aí de décima geração, já vai resolver bem, tá? Então, um i5 de décima geração ou um Ryzen 5 ali, 4800, já vai resolver bem. Um 3700 já resolve bem também, já resolve. Mas pegar um mais moderno, né? 4800, já bem bacana, tá? Tem aí o IdeaPad que já vem com esses IdeaPad games, os novos, já vem com o Ryzen 5 700. Então, vai sobrar. Ou se você pegar ali um i5 de décima primeira geração, nossa, vai sobrar também. Ou melhor ainda, né? Se você tiver grana, pega um i5 ali de décima segunda geração. Daí é monstro. Daí é monstro. Monstro total, assim. Ou um i7 de décima segunda geração. Daí não tem nem o que falar. Vai rodar tudo mesmo. Somos monstros, assim. Ou mesmo o Ryzen 7, né? 5700, alguma coisa assim. Também vai rodar tudo o que você precisar. Mas basicamente é isso que você precisa. Processador. Um bom processador, tá? Você precisa de memória RAM, um mínimo 8 GB e uma placa dedicada. Com relação à qualidade de tela e outras coisas, não é tão necessário. Mas um detalhe importante que ninguém fala é comprar uma base refrigerada, tá? Se você quer que teu notebook dure mais, que seu notebook não fique desgastado, compre uma base refrigerada. Você vai pagar 5 mil reais numa máquina, o que custa pagar mais 100 e comprar uma base refrigerada? Eu tenho um vídeo aqui no canal. Dá uma olhadinha no vídeo ali que eu mostro vários modelos e vários preços, tá? Compre uma base, coloca ali e você pode renderizar teus vídeos e vai ter uma durabilidade, vai desgastar menos o seu notebook, porque ele vai esquentar menos. Outra coisa, quando ele esquenta menos, ele vai renderizar mais rápido também, tá? Então isso é bem importante. Eu espero que você tenha sanado todas as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vou deixar o link para algumas máquinas também, caso vocês queiram olhar algumas máquinas ali, que eu vou deixar alguns exemplos, alguns modelos interessantes. E eu vou deixar mais dois cards aqui do lado, para vocês continuarem assistindo, caso vocês queiram ver, e outros modelos de máquinas interessantes para vocês também. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!